A Imagem da História A Corte deixou seu legado Orado no meu carnaval Despontou, despontou no horizonte Veio de longe toda a família real As águas do mar da saudade São lágrimas de Portugal O povo a receber Dom João Proteja a euforia geral Se encanta com luxo e a riqueza Num estandarte da alegria tem nobreza A cidade se renova a majestuosa evolução A arte é semeada em nosso chão Jardim de beleza, perfume e sabor Um doce recanto, lugar sedutor João semeou Lidos florais, na herança, eternos palmeirais Jardim de beleza, perfume e sabor Um doce recanto, lugar sedutor João semeou Lidos florais, na herança, eternos palmeirais A herança, eternos palmeirais Ao som, ao som De pássaros cantores O sol, revela todas as flores No despertar da natureza Cresce a raiz da liberdade Com o esplendor na primavera As flores dão adeus a majestade Sopra, o vento abre as portas Exala o chão do jazuin E assim, todo o encanto da paisagem Chama os visitantes pro jardim A imagem da história É de a vitória Que é o que? Imperial Amorte A corte deixou seu legado Corado no meu carnaval A imagem da história É de a vitória Que é o que? Amorte A corte deixou seu legado Corado no meu carnaval Descontou Descontou no horizonte Veio de longe Toda a família real Ainda gostou do pai da saudade São lágrimas de Portugal A formiga é você A receber do João Proteja a euforia geral Se encontrar com luxo e a riqueza No estandarte da alegria Bem nobreza A cidade se renova A matiz, nossa inclusão A arte é semeada em nosso chão Jardim de beleza Perfume e sabor Um doce recanto Lucas e do cor João semeou O que? Jardim de florais Na herança Eternos palmeais Jardim de beleza Perfume e sabor O doce recanto Lucas e do cor João semeou O que? Os florais Na herança Eternos palmeais Jardim de som A som Que passa nos cantores O que? O sol Revela todas as ruas Alô, minha esbaiana Despertada na natureza Cresce a raiz da liberdade Alô, meu inferno Despertou na primavera As flores dão adeus A majestade Sobra O vento abre as portas Pesa o cheiro do jazim E assim Todo encanto da paisagem Chama os visitantes Pro jazim A imagem da história Rege a vitória Imperial O que? O amor te deixou seu legado Coloco no meu carnaval A imagem da história Rege a vitória Imperial Alô, capoeira O amor te deixou seu legado Coloco no meu carnaval O paulo despontou Despontou no horizonte Veio de longe Toda a família real As amagas Toda a nossa amante São lágrimas de Portugal O povo O povo A receber Dom João O beija A euforia geral Sem cantar com luxo e a riqueza No estandarte da alegria Tem nobreza Na cidade se renova A majestosa introdução A arte é semeada em nosso chão Um jardim de beleza Refume sabor Um doce recanto Do cássio do dor João semeou Os corais Na herança Entre os malvejais Jardim de beleza Refume sabor Um doce recanto De cássio do dor João semeou Entre os corais Na herança Entre os palmeirais Legal, legal! É aí! Bateria, nota mil!